Vamos rezar juntos o Terço ao Espírito Santo? Por qual intenção deseja rezar o Terço de hoje? Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários deste vídeo. O Terço ao Espírito Santo originou-se a partir de uma exortação do Papa Leão XIII, feita em maio de 1895, quando pediu que todos os católicos fizessem a novena ao Espírito Santo clamando, Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Nesta intenção, em 1896, a Beata Helena Guerra compôs estas invocações do Terço, para pedir ao Espírito Santo a graça de um novo Pentecostes que renovasse a face da terra. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem, ó Espírito de sabedoria, desapega-nos das coisas da terra e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Vem, ó Espírito de entendimento, ilumina a nossa mente com a luz da tua eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Vem, ó Espírito de conselho, faz-nos dóceis as tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Venha, ó Espírito de fortaleza, e dá-nos a força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Venha, ó Espírito de ciência, seja o mestre de nossas almas e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Venha, ó Espírito de piedade, venha habitar em nossos corações para possuir e santificar todos os nossos afetos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Venha, ó Espírito de santo temor de Deus, reina sobre a nossa vontade e faz com que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os males, antes que pecar. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por nós. Ó puríssima Virgem Maria, que em tua imaculada conceição, foste constituída pelo Espírito Santo em tabernáculo eleito da divindade, roga por nós, para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação foste constituída verdadeiramente Mãe de Deus, roga por nós, para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, que perseverando em oração no cenáculo com os apóstolos, foste abundantemente inflamada pelo Espírito Santo. Roga por nós, para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Venha sobre nós o teu Espírito Senhor, transforme-nos interiormente com teus dons. Criai em nós um novo coração, para que possamos agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa Mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes. Nós nos consagramos ao vosso maternal amor, e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito, que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos e estaremos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar até aqui neste momento de oração. Seja membro do nosso canal para receber todos os dias orações especiais. Basta clicar no botão de se inscrever que está logo abaixo deste vídeo. Que Deus abençoe você. Amém.